Olá pessoal, mais uma vez voltei aqui no São Paulo Expo para participar de mais uma feira. Dessa vez eu estou participando da FISPAL, que está o totem do evento. A FISPAL é a maior feira de tecnologia para o setor de alimentos e bebidas da América Latina. Já são quase 40 edições dessa feira e esse ano temos aqui 450 expositores de diversas empresas que aportam tecnologia para a indústria de alimentos e bebidas. E nós do canal Acelera Export não podíamos ficar de fora. Eu vou encontrar com um dos nossos parceiros de logística, o meu amigo José Rezaf da Ventana Serra e nós vamos visitar alguns potenciais clientes que têm interesse em desenvolver operações de importação e exportação e você vai acompanhar esse vídeo. Um resumo, depois eu vou bater um papo com o Rezaf e você vai escutar algumas dicas sobre o setor de logística e também dessa tremenda feira. Então, eu vou agora fazer o meu credenciamento e você vai acompanhando mais esse vídeo do canal Acelera Export. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor em Trader Internacional Carlos Moura, se inscreva, faça sua inscrição no nosso canal, tá certo? E toda semana você vai receber um vídeo como esse, sempre com informações sobre o comércio exterior para quem quer exportar ou importar. Fica nesse vídeo até o final, tá certo? Logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. Acompanhe esse vídeo com a gente até o finalzinho. Bom pessoal, já fiz meu credenciamento aqui na FISPAL, aqui é a entrada. Então, fica nesse vídeo até o final e acompanhe as novidades dessa super feira de tecnologia para o setor de alimentos e bebidas. Vem comigo! A FISPAL tecnologia é mundialmente reconhecida como o maior encontro para a indústria de alimentos e bebidas do mundo. Em 2023, esta feira, prevê receber cerca de 42 mil visitantes e com a exposição de 450 fabricantes de máquinas e equipamentos da indústria alimentícia do Brasil e do mundo. Este grande evento esteve repleto de novas tecnologias, como a robótica inteligente, modernos sistemas de embalagem e logística industrial para aplicação no ambiente da indústria 4.0, que já é uma realidade mundial, inclusive para as pequenas e médias empresas. Fique nesse vídeo até o final e assista ainda uma entrevista sobre o processo de importação de máquinas e equipamentos aqui no Brasil. Bom pessoal, você está acompanhando esse vídeo aí do canal AcelerXport e olha, uma das boas dicas quando você vem visitar uma feira como essa é participar das palestras. Normalmente, esses eventos têm as palestras pagas e as gratuitas e aqui você aprende muita coisa. Agora mesmo, eu estou vendo aqui que vai ter uma palestra sobre novas tecnologias para a produção de carne. Olha que interessante, essa é uma boa dica. Assista às palestras que participam do Fórum de Tecnologia, no caso aqui da FISPAL. Fica essa dica. Bom pessoal, como prometido, eu estou aqui do lado de um dos nossos grandes parceiros do canal AcelerXport e da nossa empresa Atena Trade, o Rezaf. Rezaf que é um grande parceiro de longas datas, já são quase 20 anos de relacionamento e felizmente a parceria perdura. O Rezaf, ele trabalha num grande operador logístico italiano que chama Ventana Serra e é um colaborador assíduo aqui do canal, a gente já fez outros vídeos com ele, né? E hoje nós estamos aqui na FISPAL, que é uma tremenda feira de tecnologia para a indústria de alimentos e bebidas, né? E nós vamos falar para vocês, com a ajuda do Rezaf, eu preparei aqui um roteiro de perguntas que vai ajudar muito você que quer exportar máquinas ou mesmo importar máquinas. Esse bate-papo que nós vamos fazer hoje vai ajudar muito você, tá certo? Então, primeiro Rezaf, queria te agradecer a oportunidade. Muito agradeço. E vamos começar. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, aqui a gente viu durante a feira, e eu vou colocar aí algumas imagens dos estandes que a gente viu na feira, são máquinas bem grandes. Então, a primeira questão é a questão da logística. Uma máquina para exportação ou para importação, ela deve ser exportada ou importada? Montada ou desmontada? Bom, Carlos, o melhor de uma situação logística é trazer essa máquina montada. Montada? Montada. Por quê? Quando você traz o equipamento montado, você reduz ao máximo os entraves, os questionamentos da aduana de destino. Então, por exemplo, nós estamos aqui importando uma máquina no Brasil. O ideal seria trazê-la montadinha para evitar questionamento da aduana. Sim, sim. Quando você traz o equipamento montado, ele se faz mais fácil a sua identificação. Certo. Ou seja, apesar do fiscal não ter o conhecimento abrangente do equipamento, ele consegue identificar. Isso não significa que ele não vá contratar, solicitar um engenheiro certificante. Porém, auxilia em uma solução mais imediata da aduana dos embarassos. Então, eu tenho uma pergunta dentro dessa mesma. Em todos os casos, a aduana vai utilizar um engenheiro para avaliar se a máquina está sendo importada adequadamente ou não? Existem casos que não. Existem casos que não é necessário. É o canal verde direto. Então, existem casos de importação que a máquina dá canal verde e aí passa? E passa, recolheu os tributos sem problema nenhum, mesmo que haja uma redução na tributação. Tá. E aí, eu queria te... Então, primeira pergunta, pessoal. A resposta é essa. Que a máquina deveria vir montada normalmente. Agora, para facilitar a logística, desmontada, economiza o frete, como fica a questão do frete na questão dela montada ou desmontada? Na verdade, desmontar a máquina não significa que você vai ter um ganho no frete. Porque essa máquina foi consolidada dentro do contêiner. Então, quanto menos espaço você ocupar, menor vai ser o custo do frete. O que muitas vezes acontece, o equipamento não pode ser embarcado montado, ele é desmontado para poder facilitar o transporte sem que haja um prejuízo para o equipamento. Então, não é uma questão necessariamente de custo de frete. É uma questão do transporte do equipamento. Uma questão de cuidados com a logística internacional de transporte. É a garantia do produto ser embarcado sem que haja as avarias, né? Então, já está respondida a segunda pergunta. Terceira pergunta. Uma máquina entra na categoria de produto perigoso como a categoria imo ou não? A categoria de produto perigoso, que para alguns produtos químicos tem, certo? De cuidados, ficha de segurança. No caso de uma máquina, tem isso ou não? Uma máquina, ela só é considerada imo se ela tem riscos de explosão. Se ela contém algum componente que ela pode gerar explosão no curso do transporte entre o ponto de origem e destino, se ela conter algum produto que seja explosivo, ela é considerada carga imo. Entendi. Perfeito. E aí, vamos falar agora, pessoal, de um caso bem interessante para vocês, que é a classificação fiscal da máquina, tá certo? O que que... quais são as particularidades com relação à classificação fiscal de uma máquina? É um NCM para toda a máquina, são vários. Como funciona a classificação fiscal de uma máquina? A classificação fiscal de uma máquina, ela se faz através do capítulo, né? O capítulo. O capítulo do equipamento, o capítulo do produto. A partir do capítulo, subcapítulo e itens, você identifica o equipamento e a partir dali você conhece função, aplicação e a destinação dele. Então, função, aplicação, destinação. Fala um pouquinho mais sobre essa questão aí. Hoje, a Receita Federal está muito atenta à descrição detalhada do produto. A descrição detalhada do produto engloba função, aplicação e destinação para sua perfeita identificação, onde também inclui ano de fabricação, número de série e modelo. Isso tem que vir numa plaqueta junto à máquina. Uma plaqueta gravada no equipamento, onde identifica essas informações. Tá. E aí, agora eu vou te colocar numa fria, que é o seguinte. E se essa máquina, ela é importada através, por exemplo, de um sistema de tributação especial, como o ex-tarifário, certo? O ex-tarifário dificulta o processo? Como deveria ser a descrição e como funciona o processo da importação de uma máquina através do ex-tarifário? O ex-tarifário é um item muito essencial quando você traz um equipamento e você quer se beneficiar de uma líquida reduzida, de uma líquida zero. Então, ali, o seu equipamento tem que estar de acordo com o ex-tarifário em toda a sua apresentação operacional. Qual é o órgão anuente que faz essa gestão para saber se o ex-tarifário está correto ou não? No momento que você faz o registro da DI com o ex-tarifário, a Receita Federal faz uma avaliação técnica do equipamento, se ele está enquadrado corretamente. Ou seja... Mas o DSEX não tem nada a ver com o ex-tarifário, então? O DSEX é o órgão que faz o deferimento, que reconhece o ex-tarifário através de um processo, um processo documental, um processo de comprovações, para que aquele ex possa ser validado nas importações. E, diga-se de passagem, uma vez aprovado, ele poderá ser utilizado tanto por quem elaborou e solicitou, quanto para outros importadores que podem pegar a chamada carona, desde que o produto seja o mesmo. Então, no caso de uma máquina que vai ser importada através do ex-tarifário, com isenção de impostos, o DSEX tem que deferir essa DI e, além do DSEX, a Receita Federal faz a conferência. O DSEX defere o ex-tarifário, aprova, posteriormente o importador aplica na declaração de importação, é feita uma avaliação fiscal na chegada da mercadoria. Em 100% dos casos ou não? Geralmente, há ex que são passíveis de avaliação técnica fiscal, há casos que o próprio sistema libera direto. Não significa que todo o ex é direcionado para um canal amarelo, para que seja feita a verificação da aplicação, se condiz com o equipamento importado. E para a gente ir finalizando esse vídeo, digamos que na parametrização não deu verde, não deu amarelo, não deu vermelho, já deu cinza. O que acontece no canal cinza quando um equipamento está sendo importado via ex-tarifário e deu canal cinza? O canal cinza requer um desdobro mais específico, porque o canal cinza significa que a Receita, através dos seus parâmetros de valores, ela acredita que está subfaturado, por isso que direciona para o canal cinza e lá você segue os requisitos e comprovações que vai desde avaliação no mercado internacional desse produto até comprovações através de troca de e-mails, negociações entre comprador e vendedor, que se justifique que houve um desconto, uma redução do valor negociado daquele produto que lá fora custa um valor acima. Então, pelo que eu entendi, para explicar aqui para quem acompanha o nosso canal Acelera Export, a Receita Federal faz essas consultas internacionais usando o NCM, ou seja, através do NCM ela consegue verificar o preço do equipamento lá fora para confrontar com o preço que está sendo importado. O NCM, justamente como ele disse, é a ferramenta onde você identifica o produto e a partir daí você identifica esse produto no mercado nacional, consequentemente no mercado internacional, porque a classificação é, ela é mundial. Claro, o NCM, pessoal, para vocês que, quem não tem, não está familiarizado, o NCM é no Mercosul. Agora, o HSC é o internacional. O HSC é o internacional, o HSC é o internacional, mas que tem a mesma base da classificação, inclusive tem um outro vídeo que a gente fala aqui no canal só sobre isso. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo no campo de comentários para que você conheça um pouco mais. Então, conclusão, através do NCM, a Receita Federal, em caso de canal cisne, pode verificar o preço desse equipamento lá fora, né? Justamente, ela consegue identificar o produto, propriamente dito, a sua composição, a sua apresentação e faz um confronto através do produto em sites internacionais desse mesmo produto, né? E avalia qual foi feita a negociação entre comprador e vendedor, se é possível aceitar o preço declarado na importação. Então, é isso, pessoal. Então, veja, hoje nós falamos aqui sobre formas, processo de importação e também exportação. A lógica é mais ou menos a mesma, só que ela vai ser direcionada lá para o país e os impostos vão mudar. Mas o processo em si é o mesmo que a gente tem na importação aqui no Brasil, não é isso? Correto. Então, pessoal, quero agradecer aqui o Exato mais uma vez. Vou deixar também aqui o contato dele, para que vocês possam entrar em contato com a Ventana CR e com ele, se precisem de apoio nesse processo de importação de máquinas. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo aqui, para você que está interessado na exportação e importação, tá bom? Não esqueça de deixar teu like e deixar os comentários aqui. Um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau. Então, pessoal, agora eu estou finalizando o vídeo de hoje, tá? Você acompanhou comigo um pouco da FISPAL, que é a feira de tecnologia para o setor de alimentos e bebidas, tá? Espero que você tenha gostado das dicas sobre logística para importar máquinas e equipamentos. Nos próximos vídeos também vamos trazer coisas interessantes. E se você tem interesse em exportar, em importar máquinas e bebidas e quer desenvolver esse mercado internacional, entre em contato com a gente, contato arroba selerexport.com e a gente vai desenvolver um projeto para você, tá bom? Então, fique ligado, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.